Começa hoje aqui no blog a presença de uma das marcas que mais realiza o sonho das pessoas. Toda semana eu vou publicar uma matéria na editoria de empreendedorismo que com certeza vai fazer a diferença para a sua casa ou para o seu escritório. São dicas importantes para você que está decorando ou redecorando os seus ambientes. E para falar melhor sobre este assunto, eu estou com o César Codinoli da Toda Skinny que vai apresentar a marca para vocês. Bem-vindo César Bate aqui meu amigo, como você está? Tudo bem com você Alessandra? Eu estou ótima, para quem ainda não conhece, vai lá César, quem é o César da Toda Skinny? Então Alessandra, a Toda Skinny é uma empresa de 82 anos, cheia de inovação, cheia de ideias fantásticas pelos ambientes até como nós vamos poder ver nos nossos ambientes aqui no nosso showroom e é uma empresa altamente preparada para atender as necessidades dos nossos clientes. Na verdade eu acho que é uma empresa preparada para realizar os sonhos dos clientes e toda semana você vai acompanhar aqui no blog, junto comigo e o César, as dicas importantes para poder solucionar qualquer ambiente, seja da sua casa, seja do seu escritório. Na semana que vem estaremos de volta com essas dicas para você. Beijo!